Bom dia, senhoras e senhores! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS hoje, dia 20 de maio. Como que vocês estão, senhoras e senhores? Deixo aqui nos comentários. Muito obrigada por sua companhia aqui nessa manhã comigo. Vamos para mais um Boletim recheado de notícias importantes. E hoje, pessoal, olha só, para tudo porque mudou o calendário. Mudou tudo. Teve uma mudança, na verdade, duas mudanças. Não só essa, mas também uma outra mudança que vai impactar milhares de beneficiários da Previdência Social. Além dessas duas mudanças que eu vou compartilhar com vocês, notícia fresca, hein, pessoal? O INSS compartilhou ainda, né? Agora há pouco aqui eu vi no site deles. Eu vou trazer notícia fresquinha para vocês. Além dessas duas mudanças, também tem pagamentos liberado hoje. Isso mesmo. Muita gente está aguardando o dia 25, a partir do dia 25, para poder receber. Mas o INSS liberou uma grana extra. Tem gente que vai pegar uma bolada e você vai conferir, porque esse felizado pode ser você, tá bom? Além disso, o BPC Loas. BPC Loas, eu vou trazer aqui para você uma notícia maravilhosa, tá bom? Do Congresso Direto de Brasília. Uma notícia muito poderosa, muito boa. Tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo no final muito felizes com as informações que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje. Então, não perca esse vídeo por nada. Todo aposentado, todo pensionista, todo BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, né, auxílio por invalidez, todos os beneficiários da Previdência Social devem ver esse vídeo, pessoal, porque o que eu vou trazer aqui vai mudar a vida de milhares de beneficiários da Previdência. Então, eu peço seu apoio de deixar o like no vídeo, pessoal. Muita gente assiste o vídeo, se beneficia das informações, pois esse canal é um canal exclusivo do idoso, da pessoa portadora de deficiência. Esse canal aqui, o objetivo dele é trazer informação sobre os seus direitos. Vocês estão sendo lesados e muitas vezes não percebem, mas nós estamos aqui com esse canal para mudar tudo isso, né? Agora o aposentado tem voz, porque nós estamos aqui para defender vocês, para levar informação, orientação, explicação, tirar as dúvidas dos seus benefícios, tanto que se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pessoal. Comenta! Se você não comentar, não tem como saber e os vídeos são produzidos de acordo com as dúvidas que vocês deixam nos comentários. A gente responde em vídeo, combinado? Então, deixa aí as suas dúvidas nos comentários, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e se preparem. Já tá preparado? Quem tá em pé, senta, hein? Pega aí a sua xícara de café. Vocês já tomaram café da manhã hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quem já tomou café. Eu já tomei. Aqui em São Paulo, capital, o clima hoje tá gostoso, hein? Como que tá aí na região onde você mora? Antes de iniciar aqui, a primeira notícia, que eu já vou trazer, assim, só notícia bombástica, uma atrás da outra, hein, pessoal? O vídeo hoje tá bom, hein? Antes de eu trazer aqui a primeira notícia, eu gostaria de saber de qual cidade e estado você está falando. Deixa aqui nos comentários o seu nome, a cidade e o estado que você mora, porque a gente tá fazendo uma pesquisa pra saber aí, né, de quais regiões são as que mais assistem aqui o Aloy NSS, combinado? 20 de maio é o dia nacional do genérico. Tem gente aí que compra remédio, né? Muitos aposentados, pensionistas, muitos beneficiários da Previdência usam medicamentos contínuos, né? Vocês costumam comprar o remédio, pessoal, genérico? Sim ou não? Quem usa genérico aí, hein? Hoje é o dia comemorado aí, o dia nacional do genérico, né? Então, olha só que legal, né? Além disso, hoje também é o dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Parabéns a todos aí, né, que são dessa área. A arte de cuidar com atenção e competência, né? E também vou deixar o link do meu próximo canal, do meu outro canal, Pensamento Minimalista, onde eu dou dicas de economia e também como você pode ganhar dinheiro com a internet. Então, se inscreveu no canal, deixou o joinha? Compartilha, hein? Não segura informação. A charada do dia de hoje é um agradecimento especial para Silvia Mariano. Silvia Mariano, sua charada foi escolhida pra estar aqui no canal. Parabéns, obrigada pelo carinho, pela companhia. E tá aqui a sua charada. Agora eu quero ver se você vai acertar a charada da Silvia Mariano. Silvia Mariano, se você estiver nos assistindo agora, deixa aqui qual cidade e estado você tá falando. Ela não deixou nos comentários. Um beijo pra Silvia. Olha só, o que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. Você sabe o que é? O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. Deixa aqui a resposta nos comentários e já, já eu vou trazer pra vocês. Tem pagamento chegando? Tem. Hoje tem pagamento liberado, inclusive um pagamento extra muito bom pra milhares de aposentados, pensionistas. E eu já vou trazer pra vocês. Antes, eu quero só reforçar que a partir do dia 25, muita gente vai pegar aí o seu salário de maio. E além do salário de maio, tem também pagamento extra pra vocês, né? Tem décimo terceiro que já vai vir a primeira parcela. Gente, comenta aqui nos comentários se todo mundo já consegue ver o décimo terceiro salário no extrato de pagamento lá no meu INSS. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Você já conseguiu consultar? Tá tudo certinho? Até mesmo porque eu preciso saber, pessoal, se vocês estão conseguindo acessar o meu INSS, se tá tendo algum problema. Porque quando vocês falam, eu vou atrás da informação pra trazer pra vocês, né? Igual da outra vez que o portal deu problema. Eu fiquei sabendo porque vocês me contaram e aí eu fui atrás da informação, vi que era um problema técnico, tranquilizei vocês. Então, eu preciso saber. Hoje tá tudo certo? Vocês conseguiram consultar? Décimo terceiro tá lá? Maravilha! Daqui a pouco eu vou trazer uma informação importante do décimo terceiro também. Então, fica aqui nesse vídeo, hein? Então, do dia 25 ao dia 8 de junho, vai pagar a primeira parcela do décimo terceiro e também vai pagar o seu salário, né? E pra quem? Pra quem é beneficiário de até um salário mínimo. Quem recebe o seu benefício acima de um salário mínimo, recebe a partir do dia 1º de junho e vai até o dia 8 de junho. Agora, mudanças urgente. Pessoal, presta muita atenção. Mesmo que não seja o seu caso essa mudança, pode ser de alguém da sua família, de algum parente, de um vizinho, de um amigo, de um conhecido, né? De um conhecido de um conhecido seu. Então, compartilha. Sabe aquele grupo de WhatsApp? Manda o vídeo lá. Porque olha só essa mudança no auxílio-doença que vai impactar milhares de beneficiários, tá? Lá o do médico do auxílio-doença muda regras e pode agora facilitar a aprovação. Olha só, a informação é poder, hein, pessoal? No final de março, o INSS publicou as novas regras de solicitação do auxílio-doença. Com isso, durante a pandemia, os segurados não precisam mais realizar a perícia médica presencial do INSS. Com as novas regras do INSS, a solicitação do auxílio-doença ocorrerá de forma online e sem perícia médica. Essa medida é de caráter excepcional devido à pandemia de covid-19 e terá validade até o fim de 2021. No ano passado, devido à pandemia e o aumento de pedidos de auxílio-doença, o INSS decidiu pagar a antecipação do benefício. Com isso, os segurados puderam receber um salário mínimo sem precisar passar por perícia médica. Olha que mudança maravilhosa, né? Passados 30 dias, pessoal, a situação era revista e poderia ser prorrogada ou dada a entrada no processo completo. Os que tinham direito a um valor maior que o piso nacional receberam retroativo nos meses seguintes. E aí, a pessoa precisava de dinheiro, né? Ficava demorando para vir um retroativo. E essa antecipação, ela também foi concedida aos segurados que solicitaram benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas. Assim como o outro benefício, esses segurados também tiveram direito ao pagamento de um salário mínimo. Comenta aqui se você, na época, conseguiu, se você foi um dos casos, se deu tudo certo. Quem conseguiu o auxílio-doença antecipado no ano passado, recebeu certinho o retroativo? Deixa aqui nos comentários que é importante, tá? Agora, para a segunda mudança. A primeira foi essa do auxílio-doença. Essa, já deixei aqui claro para vocês. Agora, eu vou falar da segunda mudança importantíssima, pessoal. Presta atenção, porque a prova de vida pode bloquear o seu benefício. Então, olha só essa notícia aqui que eu vou reforçar e tirar uma dúvida que vocês deixaram no vídeo de ontem, tá? Então, presta muita atenção. Em seguida, eu vou trazer uma maravilhosa notícia. Se é principalmente quem é o BPC Loas, você é BPC Loas, fica até o final do vídeo. Você não é BPC Loas, fica também, porque eu vou falar ainda do 13º e também tem uma outra novidade. Vou falar do pagamento ainda que está liberado hoje. Então, tem muita coisa ainda aqui nesse vídeo. Então, não sai do vídeo, porque quem assiste o vídeo até a metade, tem informação até a metade. Combinado? Vamos lá. Prova de vida no banco, pessoal. Aposentados e pensionistas que tiveram a biometria cadastrada poderão usar qualquer caixa eletrônico para recadastrar a senha, tendo em vista que muitos bancos aceitam qualquer transação realizada como prova de vida. Você fez biometria? Deixa aqui nos comentários quem é aposentado, pensionista, auxílio-doença, auxílio-invalidez, BPC Loas, quem é beneficiário da Previdência e que hoje consegue sacar seu benefício pela biometria. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, porque é uma outra pesquisa que a gente também está fazendo. Muita gente, pessoal, a gente descobriu que não sabe que tem como cadastrar a biometria. Mas existe, a biometria, ela traz facilidade, porque inclusive você consegue fazer várias coisas pelo aplicativo. A prova de vida é uma das facilidades. Você tem biometria cadastrada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E olha só, que legal isso daqui, pessoal. Tendo em vista que os bancos estão aceitando, segundo o INSS, já foram realizadas 307.875 provas de vida em 2021 por biometria. Bacana, né? Olha os nossos idosos, os nossos beneficiários, nossos portadores de deficiência, né? Nossos BPC Loas aí, ó, interagindo com a tecnologia. O pessoal cadastrado em biometria, 307.875 provas de vida realizadas em 2021 por biometria. Isso é sucesso, pessoal. Fico muito feliz quando eu vejo os números, as pessoas se atualizando, né? Se envolvendo na tecnologia. E já no caso dos beneficiários sem biometria, também é possível fazer a prova de vida indo direto à agência bancária. A agência é a mesma agência que você recebe o seu pagamento. É só levar o CPF, um documento com foto, pode ser seu RG, sua carteira nacional de habilitação, tá bom? Em horário alternativo. Correntistas do Banco do Brasil podem ainda fazer a prova de vida por aplicativo de celular sem precisar sair de casa. Olha as facilidades aí, hein, meu povo? E a comprovação da prova de vida pode ser feita por biometria facial também no aplicativo Meu INSS e no meu gov.br. E também nos bancos em que você recebe o seu benefício, tá? Por conta da pandemia, as agências físicas estão funcionando das 9 às 10 da manhã exclusivamente para o atendimento de aposentados e beneficiários do INSS. E o calendário é esse, tá? Uma vez por ano você tem que realizar a prova de vida. E esse ano, quem realizou ou não realizou em março e abril de 2020 tem que realizar agora em junho. O pessoal de maio e junho de 2020 realiza agora em julho. O pessoal de julho e agosto vai realizar agora em agosto. O pessoal de setembro e outubro deve realizar agora em setembro. Pessoal de novembro e dezembro realiza agora em outubro. Pessoal de janeiro e fevereiro realiza agora em novembro. Pessoal de março e abril agora desse ano realiza em dezembro desse ano, tá, pessoal? E antes de eu trazer a maravilhosa informação, uma notícia importantíssima para você aposentado, pensionista, BPC Loas, INSS, pessoal, olha só. Antes de eu trazer, eu quero compartilhar com vocês essa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só. O militar interrogando, né? Você tem preferência entre pau de arara, choque elétrico, bambu embaixo da unha, estupro ou sodomia, né? E aí ele fala, qual é o seu nome? Só falo na presença de minha mãe. Olha só isso, pessoal. Pelo que vimos no depoimento de ontem, Versões paralelas da realidade são criadas durante a CPI. Ninguém viu nada, ninguém fez nada. O Brasil tá super bem na pandemia. E aí, vocês concordam com isso ou não? Vocês estão acompanhando a pandemia, pessoal? A CPI da pandemia? Deixa aqui nos comentários pra eu saber quem é que tá assistindo, já que as audiências são públicas, né? Você consegue assistir por meio da internet. Tem alguém que tá acompanhando? O que vocês estão achando? Deixa aqui nos comentários, por favor, que eu quero saber, tá bom? E o hashtag eu me cuido. Faça parte dessa campanha, pessoal. Aqui no canal, nós estamos também, né? Fazendo parte da campanha hashtag eu me cuido pra ajudar a levar conscientização às pessoas, né? No Brasil, no mundo, pra cuidar aí, né? Evitar probabilidades de contágio. Então, olha só, né? Quando você vê os portadores da Covid-19, com a máscara e sem a máscara, qual que é as probabilidades de contágio? Por exemplo, se você tá conversando com alguém sem máscara e você também tá sem máscara, a probabilidade de se contagiar é muito alta. Se uma pessoa tá com máscara e a outra não, ainda a probabilidade continua sendo alta. Se a pessoa que tá doente, né? O portador de Covid tá de máscara e a outra pessoa não tá, a probabilidade dela pegar é média. E se o portador de Covid tá de máscara e a outra pessoa também, a probabilidade de pegar é baixa, né? Então, assim, olha que bacana ter esse conhecimento. E aí, eu gostaria de saber, de convidar, né? Saber não, eu gostaria de convidar você a deixar aqui nos comentários a palavra hashtag eu me cuido. Igual tá escrito aqui, ó. Coloca aí agora, pessoal. Vamos participar todo mundo dessa conscientização? Porque quanto mais as pessoas se conscientizarem disso, pessoal, mais rápido retomaremos a nossa vida normal, né? Então, e aí? Hashtag eu me cuido. Por que que você se cuida nessa pandemia? Eu me cuido na pandemia, eu sempre uso máscara, né? Eu tô bastante tempo sem ver minha família. Geralmente, eu converso com a minha família por meio de celular, né? Fico sempre dentro de casa. Se eu saio, é sempre me cuidando. Por quê? Porque eu amo minha vida, eu amo a vida da minha família. Eu quero ver todo mundo com saúde. E eu também amo a vida dos próximos, né? Não quero contaminar ninguém que passa pelo meu caminho. Então, a gente, eu sei que se eu fizer a minha parte, cada um fizer a sua parte, a gente vai voltar muito mais rápido ao que era antes, né? Passando, deixando esse Covid de ir embora logo, salvando vidas. E você? Por que que você se cuida? Deixa aqui. Hashtag eu me cuido e explico por que que você se cuida, tá bom? Combinado? Posso contar com você? Muito bom, pessoal. Então, a prova de vida, igual a gente falou, né? Ela mudou o calendário. Eu já trouxe aqui pra vocês. E agora, eu quero trazer uma ótima notícia para o BPC Loas. Pessoal, ampliação do BPC Loas. Medida provisória tem que ser votada até o dia 1º de junho de 2021. E o que que é essa medida provisória? Essa medida provisória, pessoal, ela é a de número 1023, tá bom? Essa medida provisória, ela trata aqui da renda per capita mensal para concessão do benefício de prestação continuada. Ou seja, ela pretende aumentar, porque hoje, né? A medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou, que é essa medida 1023, a renda per capita, ela foi considerada menor do que um quarto do salário mínimo para receber. Ou seja, quando você divide o salário de todo mundo que mora com você, não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo por pessoa. Mas, essa medida provisória, ela existe emendas, pessoal, dentro dela, que quer aumentar essa regra de critério, né? Da renda per capita. Quer colocar que para você ter direito ao BPC Loas, que é o valor de um salário mínimo, e você não precisa ter contribuído com a Previdência, né? Quem não conseguiu se aposentar, se afastar, por causa de tempo de contribuição de idade, né? Pode aí conseguir o BPC Loas, sendo acima de 65 anos de idade, ou pessoa portadora de deficiência de qualquer idade, inclusive crianças, né? E o que acontece? Se conseguir ampliar essa renda per capita, milhares de pessoas poderão ser beneficiadas com esse benefício de um salário mínimo, né? E isso daqui, pessoal, então eles querem aumentar para pelo menos a renda per capita meio salário mínimo. Quando dividir a renda da família, dá 550 no mínimo por pessoa. Então, isso precisa ser pautado, está em regime de urgência já até 1 de junho. E por que isso é uma ótima notícia para quem é do BPC? Porque além de estar pressão, porque se não pautar, as regras voltarão a ser igual ano passado. E aí o presidente perde credibilidade, então eles têm que pautar. E outra, dentro dessa medida provisória, existe, pessoal, emendas solicitando um décimo terceiro salário para o BPC. Olha que maravilha! E nós apoiamos com certeza, o BPC Loas merece, ele precisa de um décimo terceiro, porque ele ganha só um salário mínimo, pessoal. E um salário mínimo, a gente sabe que hoje em dia não dá, né, para sobreviver. Então, existe um décimo terceiro salário, um projeto de lei, é o projeto de lei 4439 de 2020, criado por Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Então, ele colocou também esse projeto de lei, e esse projeto de lei, ele inseriu também como emenda pessoal nessa medida provisória da ampliação. Então, vamos pressionar? Podemos contar com você? Coloca aqui nos comentários, um tamo junto, para saber que eu posso contar com você, para a gente cobrar os deputados, os senadores, para que eles aprovem logo esse projeto, essa medida provisória 1023, e também o projeto de lei 4439. Coloca aí, hashtag, aprova PL 4439 de 2020, para a gente dar força aí a esse movimento, para poder dar um décimo terceiro ao BPC Loas, né? E agora, pagamentos liberados, olha que notícia boa, muita gente está aí esperando, né, pessoal, chegar depois do dia 25 para ter salário, mas você pode ter uma bolada na conta, e você nem sabe disso, sabe por quê? Porque o pagamento é automático, eu estou falando da revisão do artigo 29, o lote atual, pessoal, inclui as diferenças devidas aos segurados contemplados por benefícios previdenciários, em 17 de abril de 2012, a data consiste na citação do INSS, perante ação civil pública, os quais já haviam sido encerrados, os beneficiários da época em questão, deviam ter até 45 anos de idade, com atrasados no valor máximo de 6 mil, porque quem tem atrasados, com valores acima de 6 mil para receber, vai receber no lote do ano que vem, 2022, no mês de maio, tá? Então, esse ano é só quem tem direito a valores até 6 mil, 6 mil é uma boa grana, né, pessoal? Fala sério. E os interessados podem verificar o direito ao respectivo pagamento através do site ou aplicativo Meu INSS, tá? E hoje, pessoal, igual, eu falei para vocês, né, está tendo pagamento, igual, olha só os pagamentos, né, dia 19 de maio, pagamento aqui do dia 8 e 9, NIS 8 e 9, você era NIS 8 e 9, está liberado, liberou desde ontem, então, hoje, você pode sacar esse valor, tá bom? Amanhã, o pessoal do NIS 9 continuará recebendo, se você é NIS 9, você olhou hoje e não tem nada lá, calma, olha amanhã, e ainda dia 24, vai pagar de novo para o restante do NIS 9 e ainda o NIS 0, e dia 25 encerra o pagamento desse ano da revisão do artigo 29 para o final NIS 0. Então, se você é NIS 9, pessoal, não estava lá o valor ontem, dá uma olhadinha hoje, não está hoje, olha amanhã, porque ainda tem dia 21 e dia 24 para terminar de pagar, quem é final NIS 9, tá bom? Então, foi liberado valores de 925 milhões de reais, é muita grana, tem direito a essa revisão, todos os segurados que foram contemplados por benefícios previdenciários, por motivo de invalidez, entre o período de abril de 2002 a agosto de 2009. Ana, eu comecei a pegar a minha aposentadoria por invalidez, minha pensão por morte derivado de invalidez, auxílio doença por invalidez, depois de agosto de 2009. Eu tenho direito? Não, pessoal, só tenho direito quem teve o benefício entre abril de 2002 a foi março de 2002, então não tenho direito, é abril de 2002 a agosto de 2009, porque esse período foi calculado errado, então tem que ser dentro desse período, combinado? Explicada aí a dúvida? E o 13º salário INSS está no extrato, pessoal! Vocês já conseguiram consultar? Finalmente os valores do 13º salário INSS estão liberados no extrato de pagamento, mas as boas notícias não param por aí, não. Tem mais notícia boa para você que é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, além de toda a população de baixa renda. Mas antes, olha só, para você consultar aqui, né, você consegue consultar, pessoal, já o seu 13º no extrato, lá no meu INSS, você vai em extrato de pagamento, você vai ver uma tela parecida com essa, seleciona o período, início do mês 4 e fim do mês 5, vai estar lá as competências, ó, veja que o mês de abril está pago e o mês 5 já vai consultar o valor do seu 13º. Deixa aqui se você conseguiu visualizar, se está tudo certo, se você está contente. E qual que é a outra surpresa? 14º salário, pessoal, vocês podem ter ainda esse ano sim um 14º salário. E se o 14º salário for aprovado, vocês vão receber provavelmente a primeira parcela dele do dia 24 de novembro ao dia 7 de dezembro, que ele viria junto com o seu salário do mês de novembro, e a segunda parcela viria em dezembro do dia 23 ao dia 7 de janeiro. Comenta aqui se você precisa de um 14º, se você é a favor ou contra, um 14º salário. Porque dinheiro tem, pessoal, e o senador Paulo Paim está agendando aí, tentando agendar essa audiência pública para discutirem de onde vão tirar o dinheiro para pagar o 14º salário. Então, foi citado várias coisas como alternativa, a gente está acompanhando, está pressionando, mas eu preciso do seu apoio. Coloca aí nos comentários, hashtag aprova, PL3657, que dá direito a um 14º para os aposentados, os pensionistas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, que são o público do INSS, é o único público que não teve ajuda do governo. O governo ajudou comerciantes, o governo ajudou quem estava desempregado, quem está empregado por causa do bem, ajudou todo mundo, menos o pessoal do INSS. Então, chegou a nossa vez de também ter direito a uma ajuda do governo. Quem concorda, deixa aqui, tamo junto para eu saber, tá bom? E a resposta da charada do dia? O que é o que é? O que é que quanto mais se perde, mais se tem? A resposta é o sono, pessoal. Comenta aqui se você acertou, se você errou a charada. Obrigada, Silvia Mariano, pela charada. Obrigada pela sua companhia. Excelente e abençoado dia para você e sua família. Deixe o seu joinha no vídeo, porque a gente merece. Olha o tanto de informação boa que trouxemos. Compartilha nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp, pelo menos, no mínimo, cinco contatos. Você tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém, compartilhando boa informação para ela saber os direitos dela. Combinado? Fiquem com Deus. E à tarde tem mais novidades. Eu estou acompanhando tudo o que está acontecendo hoje. Hoje tem sessão, tem reunião. E à tarde eu trago para vocês o resultado disso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.